CAPÍTULO 2º DA PUBLICIDADE PROFISSIONAL Artigo 53. Toda publicidade veiculada por psicólogo conterá obrigatoriamente o nome completo do profissional, a palavra psicólogo, a sigla do Conselho Regional de Psicologia onde tem a sua inscrição e o número desta inscrição. Artigo 54. Em sua publicidade, o psicólogo não poderá utilizar diagnóstico psicológico, análise de caso, aconselhamento ou orientação psicológica a que, de alguma forma, identifiquem o sujeito. Artigo 55. Em suas entrevistas e comunicações de trabalhos científicos, o psicólogo poderá se utilizar dos meios de comunicação sociais sempre que o objetivo for informativo ou educativo. Parágrafo único. Nessas oportunidades, o psicólogo não poderá divulgar aspectos de seu trabalho que possibilitem o acesso a leigos de instrumentos e técnicas de uso privativo da categoria. Artigo 56. O psicólogo, em sua publicidade, é obrigado a prestar informações que esclareçam a natureza básica dos seus serviços, sendo-lhe vedado. Inciso 1º. Fazer previsão taxativa de resultado. Inciso 2º. Propor atividades, recursos e resultados relativos a técnicas psicológicas que não estejam cientificamente fundamentadas. Inciso 3º. Propor atividades não previstas como funções do psicólogo. Inciso 4º. Fazer propostas de honorários que caracterizem concorrência desleal. Inciso 5º. Fazer autopromoção em detrimento de outros profissionais da área. Inciso 6º. Propor atividades que impliquem invasão ou desrespeito a outras áreas profissionais. Inciso 7º. Divulgar serviços de forma inadequada, quer pelo uso de instrumentos, quer pelos seus conteúdos falsos ou sensacionalistas, ou que firam os sentimentos da população, induzindo-lhe demandas. Artigo 57. O disposto no presente capítulo é aplicável a toda forma de publicidade ou propaganda, realizada por psicólogo, individual ou coletivamente, bem como por pessoa jurídica que tenha por objetivo a prestação de serviços psicológicos. Artigo 58. A infração às normas deste capítulo será julgada, nos termos da legislação em vigor, como por pessoa jurídica, nos termos da legislação em termos da legislação em termos de